A Rádio Vibe Mundial apresenta Programa Ed Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Boa noite, queridos amigos da Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Eu, Ed Costa, Eduardo Costa Toco as músicas que mais marcaram Os melhores momentos da sua vida Que prazer mais uma vez com vocês aqui neste maravilhoso domingo E para iniciar o programa de hoje Eu vou trazer um grupo americano The Modern Natives Lindo, lindo E a música chama-se I Got A Girl In Kalamazoo Kalamazoo Veja bem É uma cidade entre Detroit e Chicago No estado de Michigan Repare que coisa linda essa música Começa um grupo de Xiland E depois eles entram Cantando I Got A Girl In Kalamazoo Vamos lá? E aí O que é isso? 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 Quanta emoção fazendo você tremer dentro do vestido. Coisa linda! Vamos cantar as canções que a gente quer ouvir. Será que algum dia eles tem? Vamos cantar as canções que a gente quer ouvir. Programa Ed Costa. Apresentação Eduardo Costa. E agora eu vou chamar uma cantora que fez muito sucesso no começo do disco 78 rotações ainda. Querida Emilinha Borba. Benzinho. Vamos lá, Emilinha. Benzinho, os teus olhos verdes me atraiçoaram. Na cruz suave dos teus braços foi que eu me perdi. Nasceu uma paixão enorme. Emilinha Borba foi uma das rainhas do rádio e na sequência veio a Angela Maria, dava de Oliveira e muitas outras mais. Que saudade. Tu és a imagem pura do amor que eu fiz Amor é arma que maltrata e deixa de ser feliz Ardentemente vejo o teu retrato que restou Pois o meu coração é terra que ninguém pisou Faz um homem eu não esqueci Que rancor eu não guardo de ti Poste a minha grande ilusão Amor Que esperança ainda não perdi De um dia pertencer a ti É o teu amor que sempre desejei Morei Você está ouvindo na Vibe Mundial FM Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Tu és a imagem pura do amor que eu fiz Amor é arma que maltrata e deixa de ser feliz Ardentemente vejo o teu retrato que restou Pois o meu coração é terra que ninguém pisou Faz um homem eu não esqueci Que rancor eu não guardo de ti Poste a minha grande ilusão Amor Que esperança ainda não perdi De um dia pertencer a ti É o amor que sempre te deixei Morei Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Que prazer que eu tenho de levar essas músicas maravilhosas Para vocês queridos ouvintes da Vibe Mundial Eu agora vou trazer um grande amigo meu E ele vai cantar uma música maravilhosa Dizem que os homens não devem chorar Por uma mulher que não soube amar Mas como eu não pude conter o meu pranto Fechei os olhos e me pus a chorar Não acreditei quando vi você dizendo adeus Eu jamais pensei tanto em gratidão Ver nos olhos seus Julio e Iglesias Dizem que os homens não devem chorar Como é que é mesmo Julio? Dizem que os homens não devem chorar Por uma mulher que não quer amar E como eu não pude segurar meu pranto Fechando meus olhos me pus a chorar Dizem que os homens não devem chorar Dizem que os homens não devem chorar E como eu não pude segurar meu pranto Fechando meus olhos me pus a chorar Você está ouvindo na Vibe Mundial FM Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Amores são passageiros Momentos são eternos Pessoas são únicas E a vida é uma só Não perca tempo Me dizendo adeus Fiz desarrasar a minha prisão Triste sonho meu Minha alma ferida E a vida perdida Só fiz tropeçar Todos os meus amigos Todos os meus amigos sempre me diziam Melhor terminar Dizem que os homens não devem chorar Por uma mulher que não quer amar E como eu não pude segurar meu pranto Fechando meus olhos me pus a chorar Dizem que os homens não devem chorar Por uma mulher que não quer amar E como eu não pude segurar meu pranto Fechando meus olhos me pus a chorar Dizem que os homens não devem chorar Por uma mulher que não quer amar E como eu não pude segurar meu pranto Fechando meus olhos me pus a chorar Dizem que os homens não devem chorar Por uma mulher Ed Costa Show As músicas que mais marcam seus grandes momentos Você pode ter a música Ed Costa em seu evento Orquestra Show Grupos musicais Bailarinos Violinos Cantores Músicos itinerantes E muito mais Para mais informações acesse o site www.edcosta.com.br E-mail edcosta.com.br Telefone WhatsApp 55 Brasil 11 São Paulo 9 6907 4656 11 9 6907 4656 Eu agora vou chamar o meu querido e inesquecível Meu amigo Calbi Peixoto Ele vai cantar uma música maravilhosa Bastidores Um pedacinho da letra Chorei, chorei Até ficar com dó de mim E me tranquei no camarim Tomei um calmante Um excitante E um bocado de gin Amaldiçoei O dia em que te conheci Com muitos brilhos me vesti Depois me pintei Me pintei Me pintei Me pintei Cantei Cantei Como é cruel cantar assim Vamos lá Calbi Vamos cantar Canta Calbi Chorei 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 Até ficar com dó de mim Me tranquei no camarim Tomei um calmante Um excitante Um bocado de gin Um bocado de gin Amaldiçoei O dia em que te conheci O dia em que te conheci Com muitos brilhos me vesti Depois me pintei Depois me pintei Me pintei Me pintei Me pintei Me pintei E cantei Cantei Como é cruel cantar assim Num instante de ilusão Te vi que do salão A caçoar de mim Não me troquei Voltei correndo Nosso lar Voltei pra me certificar Que tu nunca mais Vais voltar Vais voltar Vais voltar Cantei 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 Nem sei como eu cantava assim Só sei que tudo Quero parecer Me aplaudiu de pé Quando cheguei ao fim Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais Quero parecer Quero parecer Ventei Voltei Correndo No nosso lar Voltei Pra me certificar Que tu nunca mais Vais voltar Vais voltar Vais voltar Vais voltar Cantei Cantei Ainda mais cantei tão lindo assim E os homens lá pedindo-lhes Levados de febrinhos A se rasgar por mim Chorei, chorei A querer ficar com dó de mim O Cobb chorou, chorou, mas eu vou ter que me despedir de vocês Queridos amigos da Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Eu, Ed Costa, Eduardo Costa Toco as músicas que mais marcaram Os melhores momentos da sua vida Uma boa noite para vocês E até o próximo domingo aqui na Vibe Mundial Às 18 horas, horário de Brasília Ótima semana para todos vocês Tchau, tchau A Rádio Vibe Mundial apresentou Programa Ed Costa Grandes momentos musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais Da sua vida A Rádio Vibe Mundial A Rádio Vibe Mundial A Rádio Vibe Mundial Legenda por Sônia Ruberti